O Jumento Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar Nunca teve confusão igual a esta Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil Um tambor para o pavão, porco toca o violão O cachorro atacou de bombartino O pitinho no flautim e o piú no tamborim E o burro veio com seu violino O gabrito no pistão, gato no acordeão Na guitarra um cavalo campolino Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil Música 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 A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galinha cantora mais famosa do Brasil Legenda por Sônia Ruberti